Primeiro vou procurar Vestígios que provem Que vivíamos aqui Que aqui houve uma civilização Nada há Nada cresce aqui Não, nada há Nem um sinal divino A vida sabe Ao que sentes transbordou Não há pé que o que caia Nem uma pedra ficou É pela palavra que a venida silenciou O último sinal de fumo veio de ti Dizer que Que vampiros existem Como os que rondam as portas E deram cabo desta civilização Nada há Nada há Nada existe aqui Nem um sinal divino Nada cresce aqui A vida sabe O que sentes transbordou Não há pé que o que caia Não há pé que o que caia Nem uma pedra ficou É pela palavra que a venida silenciou O último sinal de fumo veio de ti O último sinal de fumo veio de ti Ao que sentes transbordou Ao que sentes transbordou Não há pé que o que caia Não há pé que o que caia Nem uma pedra ficou Não há pé que o que caia É pela palavra que a venida silenciou É pela palavra que a venida silenciou É pela palavra que a venida silenciou O último sinal de fumo veio de ti O último sinal de fumo veio de ti Música Muito obrigado 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 por terem vindo Obrigado